Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte jovem, cês tão ligado que a Gamescom tá rolando, né não? E que muita novidade tá vindo junto com ela, e mano, esse vídeo é muito da hora, tá? Lembrando que essa gameplay que eu vou mostrar pra vocês, a gente vai conferir alguns dos barulhos dos motores, né? Ou, pra ser mais específico, do escape dos carros do Need for Speed, tá? Aqui nesse vídeo, pra ser mais específico, tem de alguns carros só, e galera, tá muito insano, tá? Essa novidade em Need for Speed, por sinal, que é a gente trocar o escape e ver o barulho que ele oferece pro carro, mano Cara, tá muito louco! Ó, então vamos começar o vídeo, eu vou dar um up no volume aí Eu aconselho que vocês coloquem o headset, se tiver aí, pra ficar mais da hora ainda pra você sentir o ronco do motor Vamos lá? Essa é o Mercedona, ó Aquelas AMG e GT Ó Beleza, silenciosinho Agora vem a parte deliciosa, jovens Aqui é silencioso e mais agressivo Caramba, velho Ó, vocês percebem que quando ali no overrun ali, ó Overrun é o estouro do... Nossa, que monstro, velho Beleza, vamos pro próximo carro Beleza, galera, vamos lá, ó Porsche 911 carreira GTS Inclusive é um dos carros que eu trouxe no vídeo falando que vai dar presente no game também Ai, meu Deus do céu Olha o fogo Caramba, muito louco, né galera? Nossa, muito, muito louco Beleza, vamos escolher outro carro aqui Vamos ouvir o barulho dessas máquinas Mano, tá muito insano essa possibilidade de a gente fazer isso no jogo Imagina os outros carros, velho Vou selecionar aqui o Corvetão, né O Grand Sport Outro carro que já foi confirmado no game também Caramba, hein Caramba, hein A gente abre ele Silencioso e agressivo Nossa, muito louco, velho Nossa, muito foda, galera Essa ressonância Embaixo, o último lá Ele é tipo o eco que sai do escape, tá ligado? Ah, jovens Esse aqui vai ser o mais delicioso Tá muito insano isso aqui, velho Vamos ouvir O barulho desse carro é muito bom Muito louco, né galera? Muito da hora, mano Cara, eu tô simplesmente Apaixonado por isso, mano O Need for Speed a gente percebe que Tá tendo algumas mudanças realmente da hora Tá ligado? Principalmente essa parada de A gente poder escolher o barulho do escape Porque antes mudava só o visual do escape Enfim, tá sensacional, velho Lembrando que o game Ele vai ser lançado ainda esse ano Pro Xbox One, pro Playstation 4 E pro PC E tá rolando games com, galera E muitas novidades, tá ligado? E não só sobre Need for Speed E sobre tantos outros jogos Que vai rolar no decorrer do evento E eu vou trazer pra vocês em breve, tá? Mano, que que é isso? Que coisa da hora, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra manter vocês antenados Todos os conteúdos de Need for Speed e Reach Eu vou compartilhar com vocês Um grande abraço Tudo de bom sempre E aquele likezão grandioso Antes de fechar o vídeo, hein?